Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje mais um vídeo de resenha de produtos baratinho. A linha que eu trouxe hoje é a Scala Brasil, manga com castanha do Pará. Então vamos conferir esses produtos. Eu trouxe o shampoo, condicionador e a máscara de 1kg, a máscara. Shampoo e condicionador de 325ml. A linha toda é liberada, exceto o shampoo que contém sulfato, mas no meu cabelo eu não senti que prejudicou o sulfato. Ao contrário, achei que ele deixou bem brilhoso. Eu não finalizei com nada, gente. Eu deixei secar ele natural, por isso que ele tá com essas ondas, ó. O princípio ativo da linha toda é a manga e a castanha do Pará. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia usar manga no meu cabelo, mas chegou o dia e assim, eu adorei. Deu uma super hidratada no meu cabelo. E essa linha, a linha toda, entra no cronograma capilar como hidratação. Essa linha é indicada para os fios ressecados, opaco e com frizz. Ela é indicada para todos os tipos de cabelo. E o cheiro é um cheiro de fruta, assim, da manga, só que é um cheiro, assim, bem suave. Eu não achei que fica tão forte no cabelo. Eu adorei essa linha, gente. Eu gostei dessa linha daqui. E aqui já tem, aqui no canal também, que é a linha de maracujá. Assim, eu tô adorando os produtos da Scala. E toda a linha da Scala Brasil vem nomeado com um nome. Essa daqui é os Encantos do Rio. Então, Scala Brasil Encantos do Rio é a de manga e castanha do Pará. Agora eu gravei a aplicação de como eu fiz para aplicar no meu cabelo. Mostrei a textura do produto. Vou começar com o shampoo. O shampoo, ele é amarelo bem clarinho. Ele faz bastante espuma. Quando eu coloco no cabelo e vou massageando, ele já faz bastante espuma. Essa espuma, eu já vou puxando ela para o cabelo para limpar o resto do cabelo inteiro. Essa é uma linha liberada, exceto o shampoo, que contém sulfato. É 100% vegana. A máscara, ela tem uma consistência bem molinha. Só que quando você coloca ela no cabelo, ela rende bastante. Ela desembaraça bem o cabelo. E eu passei ela e vim enluvando todo o meu cabelo para o creme penetrar bem. Depois que eu apliquei em todo o meu cabelo, eu vou deixar agindo 15 minutos. E depois já venho enxaguando. Essa linha é indicada para todo tipo de cabelo, principalmente quem tem o cabelo opaco, com fíris e ressecado. Agora eu já venho para o condicionador. Ele é um condicionador bem levinho. Assim, ele não pesa no cabelo e vai ajudar a selar tudo que a gente jogou no cabelo. Vai fechar todas as cutículas. Então, por isso que é shampoo, máscara de tratamento e o condicionador. Como a máscara é duas em um, eu vou pegar e usar ela como creme de pentear. Eu pego só um pouquinho, para não deixar o cabelo grudento também. E vou passando e esfregando bem. E já percebo que o meu cabelo está super macio e está com muito brilho já. Com ele molhado. Já deu bastante brilho. Vocês encontram essas linhas nos mercados. Mas se você não encontrar, no site da Scala já está disponível. Eu vou deixar no box de informação. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. De se inscrever aqui no canal. E logo eu vou trazer o último kit da Scala Brasil, que é o de caju. Então, já se inscreve aqui no canal para não perder esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!